Imaginem quantos sofrimentos uma vida sob a doença mental pode trazer e ao mesmo tempo como a chegada ao plano espiritual daqueles que passaram pela prova e expiação necessárias é reconfortante. Eu vou trazer agora para vocês na íntegra uma belíssima e detalhada psicografia de uma mulher doente mental que desencarnou em um sanatório e foi acolhida com muito amor e com muito carinho na espiritualidade. Olha pessoal, é uma psicografia incrível. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Pessoal, e essa é mais uma psicografia presente no livro Morri e Agora, psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec e coordenado pelo mentor espiritual Antônio Carlos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Tudo mudou. Saí de um lugar sem entender como fui parar em outro muito confortável. Passei a ser tratada com carinho. Venha sentar-se aqui, Júlia. Veja que flores lindas. Só que não pode pegá-las. Ri e peguei uma. A enfermeira veio rápido até mim e disse enérgica. Por que a pegou? Não recomendei para não colocar as mãos nelas? Ela não me castigou. Fiquei um pouco envergonhada e fui sentar num banco. O médico aproximou-se. Não gostava deles, mas esse era diferente. Não mandava me dar nada que doía. Júlia, você quer alguma coisa? Meus dentes. Respondi e gargalhei. Gostei da minha resposta. Quem mandou ele perguntar? O médico sorriu. Esperou que eu parasse de rir e disse. Você ficará bem melhor com seus dentes sadios. Venha comigo. Fiquei com receio, mas fui. Pois aprendi nos anos em que estive em hospitais que quando queriam nos levar a algum lugar, era melhor ir. Porque se não, nos levavam à força. Atravessamos alguns corredores. O médico conversou com o outro que me pediu para sentar numa poltrona confortável. Abra a boca, Júlia. Vamos fazer nascer dentes sadios. Abri com medo. Ele examinou e mediu minhas gingivas. Sentiu os dentes na minha boca. Pronto, Júlia. Olhe-se no espelho. Aí estão seus dentes bonitos e sadios. Olhei e assustei-me. Minha boca, que antes era banguela, porque os dentes careados foram extraídos, agora estavam com todos os dentes sadios e realmente lindos. Como fez isso? Eles saem? Indaguei. Puxei-os com força e não saíram. Estava com os dentes sem cáries e perfeitos. Eles são seus e não saem. Plasmei-os para você. Está contente? Acho que estou num hospício diferente. Aqui até os médicos são loucos. Exclamei. Estranho. Estou falando frases longas e com facilidade. Será que estou melhorando? Claro que está, respondeu ele. Não sou médico. Sou dentista. Ou exerci essa profissão quando encarnado. Aqui estou aprendendo muito. Você quer mais alguma coisa, Júlia? Vocês dão de graça? Não tenho dinheiro para pagar meus dentes? Aqui tudo é gratuito, respondeu ele. Se puder, quero meus cabelos compridos. Quando menina e depois quando mocinha, usava cabelos compridos. Depois no hospital, cortaram-nos curtinhos. Diziam que era para ficar mais fácil mantê-los limpos. Chorei muito quando os cortaram e nunca mais deixaram crescer. Ultimamente os cortavam tão curtos que parecia corte masculino. O dentista sorriu, puxou-me pela mão e atravessamos outros corredores. Aqui, explicou ele, é a sala da diretoria e essa é Isabel. Vou dizer a ela sobre o seu pedido. Isabel, uma mulher muito bonita, abraçou-me. Faço o que você quer num instante. Passou a mão na minha cabeça. Vejo se está bom desse tamanho. Olhei-me no espelho de novo. Espantei-me. Meus cabelos estavam abaixo dos meus ombros e de tom castanho escuro, como era na juventude, pois atualmente estavam embranquecidos. Passado o susto, puxei-os com força. Não saíram. Foram os meus mesmos que haviam crescido. Gostou? Isabel perguntou sorrindo, contente diante da minha alegria. Será que não dá para deixá-los um pouco mais lisos? Isabel sorriu, passou as mãos neles novamente e ficaram como desejei. O que mais você quer, Júlia? Será que não estou abusando, não? Queria tanto vestir uma roupa feminina, um vestido vermelho com renda na frente, colocar um sapato preto com saltinho. Nem sei quanto tempo faz que uso somente esse uniforme do hospital. Deixe-me ver. Isabel leu uma ficha. De fato, faz tempo mesmo. 42 anos que você vive em hospitais. Merece o vestido e o sapato. Acho que tenho um que lhe serve. Isabel entrou em outra sala. Aguardei alguns minutos. Passando as mãos ora nos meus dentes novos, ora nos meus cabelos. Estava encantada. Aqui estão. Gosta? Vem aqui e troque de roupa. Maravilha das maravilhas. O vestido e os sapatos serviram em mim. Eles eram como eu sonhava. Obrigada. Exclamei felicíssima. Quis beijar a mão dela, mas Isabel emocionou-se e me deu alguns beijos no rosto e uma caixa de maquiagem. Como uma menina feliz com o presente, aproximei-me do espelho. Passei batom e depois esmalte nas unhas. Estava tão feliz que pedi a Deus que se fosse um sonho, não me acordasse. Isabel me deu também o espelho e disse que poderia voltar ao jardim. Fui caminhando, rindo e me admirando. Bati o salto do sapato no chão e ouvi o barulho como um lindo som. Passava as mãos na roupa, sacudia a cabeça para meus cabelos balançarem. Sentei num banco e sorria diante dos elogios. Naquela noite, dormi com o vestido. Foi no outro dia que comecei a achar esses acontecimentos estranhos e fiquei pensando. Por que será que esse hospital é assim? Posso estar louca, mas eles devem estar mais. Eles não estão doentes e eu sinto que melhora a cada dia. A enfermeira veio ver se queria alguma coisa e pedi a ela. Quero consultar-me com o médico. Por favor, marque uma consulta. Está sentindo alguma coisa? Dor perguntou ela solista. Não, respondi, mas preciso falar com ele. Ela se afastou e logo em seguida o médico veio e sentou-se ao meu lado. Oi, Júlia, pode falar o que quer? Sou louca, exclamei. Fiz muitos tratamentos. Não sarei. Estou internada há muitos anos. Isabel me disse que faz 42 anos. Desde os meus 16 anos, quando tive uma crise séria, não saí mais do hospital. Minha mãe ia me ver e depois que ela morreu, recebi algumas visitas dos meus irmãos. Logo, todos esqueceram de mim. Sei que falo coisas que ninguém entende. Outras vezes digo impropérios, sem querer. Outras falo porque quero. Não queria ser doente. Queria sarar. Quero que o Senhor me explique o motivo de estar sendo bem tratada e por que estou melhorando. Não me lembro, nesses anos todos, de ter falado tanto como agora e parece-me que não estou falando bobagens. O médico sorriu, pegou minha mão com carinho e tentou explicar. Você, Júlia, ficou muito bonita com esse vestido vermelho. É linda. Vou tentar esclarecer suas dúvidas. Nós nascemos, encarnamos, crescemos e um dia o corpo físico morre e nós, espíritos, passamos a viver de outro modo, desencarnados. Júlia, você teve um corpo carnal doente, sofreu muito e um dia ele morreu e você veio para a espiritualidade. Não entendi de imediato. Ele precisou explicar-me muitas vezes que estava vivendo agora no plano espiritual. A desencarnação para mim foi uma libertação onde deixei o corpo físico enfermo e passei a viver sadia e feliz. Saí do hospital. O médico achou que já vivera por muito tempo nesse tipo de ambiente. Fui morar com quatro senhoras e uma delas ficou comigo até eu me recuperar. Gostei demais de morar numa casinha e a nossa era linda. Lar é uma preciosa bênção. Ganhei outros vestidos e sapatos. Encantei-me com eles. Passei meses dando importância à vestimenta. Arrumava-me, penteava meus cabelos e sorria para mostrar meus dentes. Aprendendo a viver sem os reflexos do corpo físico, tornei-me sadia. Fui estudar e depois, quando estava apta, passei a fazer pequenas tarefas. Tive doenças que me fizeram enferma nessa última encarnação desde a adolescência. Não cometi erro nenhum e sofri muito mesmo por solidão, tratamentos dolorosos e dores físicas. Recordo-me de todos os detalhes, porém, não consigo dizer tudo o que senti. Compreendia, às vezes, que não devia fazer ou dizer algo, mas fazia e dizia. Tinha um medo terrível dos tratamentos e de ficar sozinha. Passava por períodos em que não tinha consciência do que fazia. Em outros, compreendia melhor o que ocorria comigo. O doente mental sofre e quase sempre sabe que sofre. Foram muitas vezes que chorei por estar doente. Tinha vontade de sair do hospital, morar num lar, ter roupas bonitas e comer doces e outros alimentos. Senti a saudade da minha família e não queria que eles tivessem saudade de mim. Por que tive uma encarnação assim? A resposta é simples. Reações. Espírito sadio, vestimenta perispiritual e físico saudáveis. Não vou narrar o que fiz de errado nas minhas outras reencarnações, porque sei pouco e, por enquanto, não quero me recordar. Devo ter sido má. Na minha encarnação anterior, desencarnei e fui para o umbral. Tive muito arrependimento. Senti um remorso destrutivo. Mesmo tendo orientação, quis sofrer. Reencarnei e transmiti ao corpo físico muitas perturbações, adoecendo-o. Graças a Deus, não tenho mais ações negativas para sofrer no futuro as reações das dores. Quero me preparar bem, ser útil para que quando reencarnar, seja com conhecimento, para ser uma enfermeira num hospital de doentes mentais. Meu abraço a todos. Júlia E após a leitura dessa psicografia incrível e linda, que a gente possa dedicar uma oração, uma prece para essa nossa irmã, Júlia. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! Tchau